Estamos aqui com o presidente Marcelo da Codevas, fazendo preços para a nossa região, que foi prontamente atendido, colocará em análise, não é isso Marcelo? Principalmente para as comunidades ribeirinhas que dependem da pesca, solicitamos apetrechos de pesca para poder atender a nossa região. Acompanhar o deputado Hildo Rocha, que tem nos ajudado muito aqui também, e o presidente da Codevas, Marcelo. Pois é deputado, vamos tentar fazer o máximo para atender a população ribeirinha e na medida do possível vamos conseguir alocar esses recursos nos motores e nos barcos que foram solicitados. A região da Baixada Maranhense é uma região que possui o maior número de pescadores do nosso estado e tenho certeza que será muito bem atendido e feliz com essa ajuda que vocês vão dar para a gente.